Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra fazer um rápido agradecimento aí ao Betinho RP, o Yudi, o JP, o Rian, o Renan, e eu acho que eu não esqueci ninguém, mas se eu esqueci alguém, desculpa aí, que me deram uma ajuda grande. Hoje eu tive que vender umas skins lá, urgente, em pré-venda pra pagar um exame médico da minha irmã lá, então eu vendi essas skins e eles compraram lá no grupo do WhatsApp pra ajudar a gente lá. Muito obrigado a todo mundo aí, cara, que deu esse apoio aí, beleza? Tem aqui, ó, skins, deixa eu ver a lista aqui, o Renan, o Rian, o Betinho, o Jota e o Drops, muito obrigado vocês aí pela ajuda, cara, bora pro vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês, enviando aqui pro Selim, que eu até esqueci o que eu tava fazendo, bora lá. E Selim, está aí. Oi. Só seita aí, Selim, seita aí pra gente aí. Pá, já chegou aqui, pô, né? Só faquinha, e essa semana a gente grava mais uma parte do vídeo aí, entregando aí. E o que você achou dos brindes, Selim? Você gostou? Porra, eu gostei muito. É isso. Então, meu Deus do céu. É, tá linda. É isso daí, guys, utiliza o código amigo aí, mano. Não importa o valor que você depositar, você vai ter um brinde aí, cara. E claro, quanto mais você depositar, maior é seu brinde. Ao chegar aí, a gente conversa, velho. Selim tá ligado. Selim, todo mês que ele deposita lá, ele não gosta dos brindes que tem lá. Às vezes ele fala, ei, mano, junta meu valor total aí e a gente conversa, né, Selim? Vai lá e escolhe um brinde pra ele. Então é isso, guys, bora pro vídeo. Exatamente. Exatamente. Bora pro vídeo de doação aí, velho. Boa sorte a todos. É nóis. Fala aí, pessoal, beleza? Tô no começo do vídeo aqui só pra mostrar pra vocês. Entrega aqui de alguma parte dos brindes especiais do Selim. Essa alpia aqui de 100 dólares, mais essa faca que já vão pra ele. Duas skins aí que dão juntas 1.200 reais. E não é só isso não, cara. O Selim ainda tem pra receber de brinde aqui do CS Bonet do mês passado. Do mês passado, não é, esse mês que passou agora, né? Ele tem ainda pra receber de brinde aqui, velho. Ainda, cadê, cadê? Aqui, ó. Ele tem essa AK, essa M4, essa USP, essa AK. Mano, são 2.100 reais de brinde que ele recebeu esse mês aí. Fora coisa, gente. E, guys, lembrando, esse mês, o maior valor depositado no mês. Vamos tirar um exemplo assim. Você foi lá, você foi o cara que mais depositou no mês, você depositou 500 dólares. Que nem o Selim 3 mês passado. Além de ganhar um brinde, você já ganha essa faca de 1.700 reais aí que tá oscilando um pouquinho. Mano, você tá entendendo isso? Você deposita ali, se você for o maior que mais depositou no mês. Vamos dizer, você depositou ali 600 dólares. Você já ganha essa faca de 1.700 mais brinde ali que seria de uns 500 reais. Você sai com 2.000 reais de brinde. Ah, não tenho tanto dinheiro assim. Cara, realmente o Brasil tá numa crise feia. Mas, se você quer ganhar uma faca, tem a chance de ganhar uma faca. Você pode tentar ganhar a faca de maior número de vezes depositado de 1.000 reais. Como que funciona? Vale depósito acima de 1 dólar. Vamos te dar um exemplo assim. Tem mês que o cara que mais depositou, ele depositou 60 vezes ali no mês. Mês passado, o Selim foi o que mais depositou. Ele depositou 140 vezes. Ou seja, ele depositou 140 vezes e ganhou as duas facas. Vou te dar um exemplo. Esse mês, se o cara que mais depositou, ele depositou 80 vezes. Você vai lá e deposita 100 vezes de 1 dólar. Vai dar ali mais ou menos uns 600 reais. Você foi o cara que mais depositou, você ganha essa faca de 1.000 reais. Ainda ganha os brinde, cara. Mano, isso é muito top, cara. Isso é muito top mesmo, esse sistema que eu fiz aí. E, cara, os brindes são insanos também. Muito brinde caro, velho. Essas USP aqui, USP Top Vortex para os primeiros vintes aí que tem postado aí do olhinho. Tem muito brinde. Olha o formulário aí, velho. Então, é isso. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui pra vocês, cara. Hoje eu vou trazer uma doação de skins pra vocês, barra novos brindes do Insane, cara. Seguinte, o primeiro vídeo de todo pra vocês aí, mano. Aqui nesse canal não vai sair vídeo de abertura de caixa do Insane. É, de aposta do Insane. Não vai sair nada muito sobre o Insane. O Insane vai ser tudo no canal secundário aqui, beleza? Canal pandão. É o canal aí meu que eu vou estar reativando ele, cara. Então, pra participar, mano. Vem aqui. O link vai estar no comentário fixado na descrição. Vem aqui no canal. Se inscreve, ativa o sininho. Tudo sobre o Insane. Entrega de brinde. Tudo vai ser nesse canal aqui. Seguinte, mano. Doação. Você utilizando aí meu link. Só entrar. Copiou aqui, ó. Copiou meu link. Entrou aqui no Insane. Totalmente de graça. Não precisa depositar. Só de você ter feito isso. Você vem aqui, mostrando que você utilizou meu código. Você já vai ganhar uma skin de 3 reais. De 2,50 a 3 reais. Como que você faz isso? Só fazer do jeito que eu mostrei. Tirar essa print aqui. E mandar aqui no formulário. E você já vai estar ganhando uma skin de 3 a 2 reais aí. Tudo tá mais explicado no vídeo ali do outro canal. Dá uma olhada lá. E, mano. Seguinte. Doação simples. Vai ter mais ou menos umas 250 a 300 skins aí. Pode fazer o formulário aí. Se tiver mais de uma conta. Pode fazer mais de uma conta. Beleza? E, mano. Seguinte. Aqui no Insane. Você só pode utilizar um link de youtuber por conta. Exemplo. Se você já tiver utilizado o link do Saulo ali. Você não consegue utilizar o meu. Aí como que você faz pra ganhar a skin de graça? Utilize outra conta aí, mano. Uma conta fake sua. Cria outra conta. Não dá pra utilizar, entendeu? Outra coisa. Pra quem deposita no Insane aí. Eu não vou falar muito aqui. Que vai ser mais no outro canal lá. Mas os brindes estão ativos. Tem brinde de 4 reais até 500. 1.500 reais aí. De quanto você utilizar. Os brindes tá top, beleza? Aqui nesse canal vai ficar só brinde de csgo.net. Todos os brindes. Você vem aqui no canal secundário. E dá uma olhada aqui, mano. Tá top os brindes do Insane. Eu vou falar pra vocês. Tá muito bom. Não passa os brindes do CSGO.net. Que é o principal daqui. São os melhores. Mas, pra quem gosta de apostar no Insane. Também vai ter brinde top lá pra vocês. Dá pra vocês apostar no dois aí. Nem que seja ali um dolinho por mês. E vocês ganham um brinde bem top, beleza? Então, guys. Basicamente isso. Doação de skins ativas pra vocês aí. Pega o formulário. Faz o formulário certinho. Utiliza meu link aí, velho. 250, 300 skins de graça pra vocês aí. Só utilizar aí o meu link, beleza? Lembrando, se já tiver utilizado de outro youtuber. Você não consegue mudar. Então, pega. Cria outra conta. Utiliza sua conta fake. Todo mundo tem uma conta fake na Insane. Todo mundo tem uma conta Smart fake, tá ligado? E aposta por ela, cara. Aposta por ela. Que você sempre vai ter brinde. Lembrando que o brinde é garantido. Não é sorteio, beleza? Não tem limite de formulário. É ilimitado. Toda semana eu tô comprando mais brinde aí. E também não é sorteio. Todo mundo recebe, beleza? Então, faz o formulário certinho aí, guys. Pra receber o doação bem top pra vocês aí. Tá tudo aqui. Entra no canal secundário. Vai sair um vídeo aqui agora mesmo. Antes desse vídeo. Porque eu não posso falar muito sobre aqui. Questões aí de... Que esse canal aqui é só de CSGO.net, entendeu? Então eu vou evitar divulgar o Insane aqui. Mas bora lá então, mano. Valeu! Tchau. Tchau.